Oi! Eu tô mostrando pra vocês aqui essas bandejas, porque eu fiz essas bandejas aqui pra semear pimenta. Hoje é dia de semear pimentas. Então eu fiz essas bandejas aqui, ó, pra poder a gente colocar os copos descartáveis com substrato, né, e semear as pimentas. Assim pode ventar que os copinhos não vão tombar. Se o gatinho do vizinho passar por cima também não vai tombar os copinhos. E as sementes que eu vou semear aqui hoje são todas catalogadas. É um inscrito aqui do canal que mandou pra mim. O Kleber, na verdade, é um amigo, né, que eu não conheço pessoalmente, mora muito longe. Mas ele me mandou 15 variedades de pimenta, todas catalogadas. Então eu quis fazer assim, mais no capricho, né, porque a semente de pimenta, a pimenta que eu tenho aqui na horta, foi plantada direto no chão. E aqui eu quero fazer com mais capricho, né. E eu pedi ele pra eu mandar uma foto da sementeira dele, pra eu ter uma noção como ele faz. Só que a minha não vai ficar igual a dele não, viu, porque ele é muito caprichoso, gente. Vocês precisam de ver as sementeiras dele, como é que ele faz, que coisa mais bonita, mais bem organizada. Mas então vambora, né. Semear a semente, colocar os copinhos aqui e semear as sementes. Aqui, gente, eu vou começar a semear a semente das pimentas, mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui a embalagem que o Kleber mandou pra mim, pra vocês verem o capricho da pessoa. Não vai dar pra ver muito bem, não, porque o sol tá muito forte aqui. E mesmo embaixo do sombrete tá muito forte. Olha, ele mandou tudo identificado assim, ó. Tudo com identificação bonitinha assim. O sol tá atrapalhando. Ó, identificada. E selou todos os pacotinhos bem bonitinhos. Aí eu fiz minhas etiquetas, que de bonitinha não tem nada, né. Eu não sou muito habilidosa, não tenho muita habilidade nesse esquema aí. Aí fiz as etiquetas. E aqui, ó, eu coloquei três copinhos aqui, só pra vocês terem uma ideia como é que é. O Kleber me ensinou assim. Coloca a pimenta no copo com água e complexo B. Deixa de... durante 12 horas. As pimentinhas que subirem por cima da água assim, ó. As sementinhas. É porque não serve. Aí, ó, ficaram por cima da água pra descartar, jogar fora. Não vai nascer. As que foram pro fundo do copo são as boas. Então, eu vou tirar aqui pra gente começar a semear. Vou tirar primeiro essa aqui, ó. Pérola negra. Ouro vermelho. Essas assim, ó, que é escrito com H, parece abaneiro chocolate. Eu acredito que seja mexicana. Deve ser abaneiro, abaneiro... Não, erbaneiro chocolate. Eu acredito que seja assim. Mas, é, tá escrito H, A, abaneiro. Abaneiro. Vamos lá. Eu sou ótima nas pronúncias, né? Ô, meu Deus do céu. Então, tá. Então, vamos fazer como o Kleber ensinou. Vamos aqui, ó. Descartar as sementinhas que... Que subiram por cima da água. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma aqui. Ui, o copinho tá rachado. Vamos descartar a sementinha que ficou por cima da água. E a outra, vou colocar aqui, gente, aqui dentro desse super tanque. Ó. Vou virar aqui na peneirinha. Ó. Pra gente poder semear. Então, é essa. É a pérola negra. Aí, vou deixar dar uma escorridinha aqui pra poder eu conseguir pegá-la com o dedo, né? Senão, vai grudar no dedo. Esse vídeo aqui, gente, eu tô fazendo. É tudo que o Kleber me ensinou, viu? Eu nunca fiz... Nunca semei pimenta assim, não. Com capricho. Tá bom? Então, vamos lá pros copinhos. O sol hoje tá atrapalhando gravar, mas tá dando pra vocês verem direitinho aqui. Aqui, ó. Os copinhos já estão todos aqui nas bandejas. E eu vou começar a semear. Eu acho que não vai caber todas nos copinhos, mas... As que sobraram, eu vou semear em vasinhos. Tá bom? Aqui, gente, eu tô colocando três sementinhas em cada copinho. O Kleber me parece que coloca duas, mas eu tô com falta de copinho aqui. Não é falta de copinho, é falta de espaço pra colocar os copinhos. Então, eu tô colocando três sementinhas assim, ó. Essa roupa no meu dedo. Ó. Tô colocando três sementinhas em cada copinho. Opa. É, três mesmo. Isso aqui é um pedacinho de pimenta. Não, é três. É quatro pimentinhas que foi aqui. Caiu aqui, eu vou tirar uma. Opa. Ó. Vou colocar três sementinhas em cada copinho. Aí, o que não couber aqui, como eu acho que eu já disse antes, eu vou colocar no vasinho. Gente, eu tô toda enroscada com isso aqui, porque ela tá agarrando aqui no meu dedo. Ó. Três sementinhas. Tá vendo? Três pra cada copinho. Aqui tem três, viu, gente? Porque tá bem grudadinho na outra, vou separar ela aqui. Se nascer juntinho depois, eu não consigo separar. Então, eu vou semear todas as pimentinhas e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Olha só, aqui eu já semeei todas as sementinhas. Eu falei que ia colocar com duas, três, né? Acabei, tem umas que tem mais de três, porque elas estão molhadas, então elas grudam na outra, né? E quando a gente vai pegar, acaba caindo mais de três. Tem umas que tem muito mais de três. Vou até tirar algumas aqui. Agora, gente, a que sobrou, eu passei pra vasinhos como esse aqui. Esses aqui, eu me perdi na identificação. Embolei os vasinhos aqui. Mas na hora que der fruto, eu pergunto pro Kleber e ele vai falar pra mim qual que tá certinho. Agora aqui, ó, estão todas identificadas. Eu vou mostrar aqui, ó. Acabamos de semear a sementinha. Nós vamos lá com um pouquinho de substrato, ó. Esse substrato aqui tá sequinho, ó. Só um pouquinho mesmo, só pra cobrir a semente. Eu acredito que seja assim como qualquer outra planta, né? Que a gente semeia e põe um pouquinho de substrato, não põe uma camada muito grossa. E eu vou cobrir todas elas aqui, assim, ó. E depois eu vou molhar. Aí eu vou mostrar pra vocês como a gente molha. O Kleber disse assim, a gente tem que sempre manter ela úmida. Então, eu já semeei rosa do deserto. Eu creio que seja igual a rosa do deserto, né? A gente tem que manter a sementinha úmida até ela nascer e põe um tamanhinho. A mudir e põe um tamanhinho. E eu acredito que aqui é do mesmo jeito pelo que o Kleber me falou. Gente, essas pimentas aqui, tem umas que são tão ardidas. Que eu peguei na semente pra colocar de molho. E esqueci, coloquei a mão na boca e ficou queimando, viu? Tem pimenta muito brava aqui, tá? Eu vou terminar de encher os copinhos aqui. E vou mostrar aqui o final, como é que a gente vai fazer aqui pra manter elas úmidas. As sementinhas úmidas. Ó, tô colocando bem pouquinho, só pra cobrir mesmo a semente. Gente, eu acho que é bem assim mesmo que faz, né? E eu vou pausar o vídeo aqui, pra eu poder terminar de cobrir aqui. E já mostro pra vocês como é que a gente vai fazer pra manter ela úmida. E mostrar também a identificação, né? Então, gente, pra umedecer nossa semente, eu tenho aqui essa bombinha. Ó, ela é de 5 litros. Aí bombei aqui, ó, até a mangueira. Açaio pode regular o jato do jeito que quiser, ó. A gente vai aqui, ó. Tá vendo? Vou me descendo as sementinhas aqui, né? Tem que manter úmida direto. O Kleber falou que tem que manter elas úmidas pra poder nascer. Né? Pra poder germinar. A lã uma ficou de fora lá, eu vou ter que cobrir ela de novo com o substrato. Foi pouco. Gente, aqui nos copinhos, estão todas identificadas. Agora, as que eu coloquei aqui nos vasinhos, eu misturei os vasinhos. Então, quando der fruto, aí eu mostro pro Kleber e a gente identifica elas. Porque eu misturei mesmo. Agora, dos copinhos aqui, não. Essas aqui eu pretendo plantar em vasos. Deu bastante copinho. É bastante semente, viu? Tem alguns ali que eu tô molhando aqui, tá ficando por cima do substrato. É porque eu pus pouquinho substrato. Então, tem que colocar mais, né? Então, eu vou parar aqui e vou mostrar pra vocês a identificação. Então, depois eu termino de umedecer. O Kleber diz que a gente tem que deixar ela na sombra. Por quê? Pra ela germinar. Aqui, até embaixo, tem um sombrite 70. Mas, eu acho que não vai ter problema. Mas, se eu ver que vai ter problema, eu pego as bandejas e mudo de lugar. Aqui, ó. Eu coloquei as plaquinhas com identificação. Ó. Tupambode vermelha. Abaneiro vermelha. Tem uma pérola negra que é linda. Aqui, pimenta vulcão. Meu Deus do céu. Deve de queimar. Ó, o sol tá deixando focadinho. Ó. Pimenta vulcão. Deve de ser ardida pra caramba. E eu começando a colecionar pimenta. Hoje, as minhas plaquinhas não ficaram assim a coisa mais bonita do mundo, não? Porque sida não tem muita delicadeza, não, viu? Sida é meio... Meio... Indelicada pra essas coisas. O celular ruim. Deu meu livro. Não foca nem que a vaca tussa. Mas, olha aí, ó. As etiquetas que eu fiz. Não ficou tudo bonitinha porque foi feita à mão mesmo. Ó. E aqui tá o nome das pimentas. Ó. Black Cobra. O sol tá quente, o celular não ajuda. Pra focar. Ó. Isso porque a letra é grande. É Black Cobra. Ô, raiva desse celular. Mas fazer o quê, né? Aqui tem uma que é a pirâmide. É. Erbaneiro. O rabaneiro. Boiara vermelho. Ouro vermelho. Então, estão todas identificadas aqui. Então, do copinho, eu não perdi a identificação porque vou manter as plaquinhas. Quando eu for tirar daqui também vou manter as plaquinhas. Aqui vocês podem ver que tem uma plaquinha que pegou aqui dois preguinhos. É porque as duas carreiras de copinho ali, ó. É a mesma pimenta. Tá bom? Aí a dos vasinhos depois o Kleber decifra elas pra mim, gente. Porque eu misturei os vasinhos mesmo. Infelizmente, misturei. Mas isso é coisa que acontece e depois a gente separa. Ah, quantas bandejas. Essas bandejas que eu fiz aqui pra colocar os copinhos. A gente parece uma coisa muito boba, mas é bastante útil, tá? Então, se vocês quiserem que eu ensine fazer essas bandejas aqui. Deixem aqui nos comentários que eu vou ensinar vocês a fazer essas bandejas. Pra gente colocar os copinhos, ó. Pode ventar, pode chover. Que os copinhos não vão tombar. Porque aqui eles ficam protegidos, né? Uma vez eu semei a rosa do deserto e perdi muita muda. Porque quando ventava, o gatinho do vizinho lá passava por cima dos copinhos, tombava. E eu perdi muitas sementes. E assim não perde, tá vendo? Agora, gente, é esperar germinar. E quando germinar, nós vamos fazer a atualização dessas pimentas, tá bom? Eu tenho uma na horta ali que tá bem bonita. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem a pimenta comarim. Comarim passarinho. Não vai dar pra vocês verem muito bem não. Porque o sol não tá ajudando muito. Mas olha aqui, ó. Que bonitinha, né? Olha que coisa lindinha. Muito bonitinha. Aí, só que os passarinhos aqui não tão deixando nem madurar, né, gente? Então, gente, hoje é isso que eu queria mostrar pra vocês. Hoje as coisas estão tão estranhas pro meu lado, que até pra falar, eu tô falando enrolado. Meu Deus do céu. Tô quebrando a língua aqui. Mas tá tudo bem. Ó, as pimentas já estão semeadas. Todas identificadas. Né? Dos copinhos. Porque as outras eu misturei. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.